Música Hoje de forma muito especial e de forma assim inusitada e tentando trabalhar o que foi realizado em 2019 e pensar em como poderemos ser em 2020, eu vou reunir aqui hoje no estúdio, estou reunindo Cacá Barbosa, Vitor Freitas, Rejane Negreiros e a Jarlana das Conselhos, que é a nossa parceira aqui no Muito Mais, para a gente conversar e vai conversar super bem, muito mais para você. Muito Mais de hoje está começando. Então, e a gente começa o programa de hoje aqui num papo, boa tarde, Rejane Negreiros. Acaba de sair do primeiro plano, já está aqui no Muito Mais. E que privilégio, sempre foi doida para sentar aqui, desde que não inaugurou, só fico ali assistindo, me coçando. Tudo tem um dia, né? E que dia. Jarlana das Conselhos, nós vamos ter hoje gastronomia? Olha, hoje nós temos na gastronomia uma coisa super diferente, pessoal. É um panetone recheado de sorvete, mas já já a gente vai contar bem. Meu Deus do céu, é para acalmar um pouquinho, né? É deixar todo mundo calmo. Cacá Barbosa, prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Gerardo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de casa. Estou muito chique hoje, estou muito mais hoje. Estamos. Estou me achando, eu quero vir todo dia agora, Gerardo. Muito mais, recebe muito menos, Vitor Freitas. Dá para botar, Gerardo, de arranque. É você de casa, estou até com medo de falar aqui, desse espaço tão chique, tão elegante, mas pela vez ele tem assunto bom para a gente comentar. Aqui é o Balanço T-Centro de 2019 e já começaram hoje. Para você ver, o cara com depômetro, eu quero pegar a balança. Me deixaram sem microfone, porque sabe, eu falo demais. Aí eu vou ter que repetir a vez. Que bom, que bom. Rejane, vou começar por você, porque o assunto do momento pede muito da sua presença. Estamos vivendo uma torciname, né? Uma torciname porque havia uma expectativa, é verdade, já de algum tempo se falava muito isso, a boca pequena, com insistência em todas as rodas, mas nada como o que acontece. E aí, como é que estamos hoje? Olha, dentro desse processo, né, Operação Calvário, eu diria que é mais um calvário enfrentado pelo PSB, e, obviamente, por todo o núcleo duro do PSB. Eu não digo da gestão hoje, porque a gente sabe que ocorreu um descolamento, né? Já de algum tempo, né? É, posicionamentos muito refratários entre um e outro, muito provavelmente por causa também dessa Operação Calvário, né? E de toda a repercussão que isso pode trazer, por exemplo, para a gestão e arranhão, a gestão do próprio João Azevedo. Mas é um processo, é a sétima fase da operação, a gente acompanhou várias delações, né? E essa sétima fase, resultado da delação do Ivan Buriti, né? Que entregou uma série de coisas e, portanto, o Ministério Público fazendo o seu papel de fiscalizador, né? Fiscalizando, formulando essa denúncia. E, agora, é importante, e eu costumo dizer o seguinte, é importante que a gente observe que é um processo que está em fase de investigação, houve um pedido de prisão preventiva de alguns dos envolvidos, de 17 envolvidos, também mandados de busca e apreensão, né? Mas todos ainda devem ter direito ao contraditório, né? Ao devido processo legal. Vão ser ouvidos, passar por audiência de custódia, e a partir dessa oitiva e de toda a tramitação do processo... Eu acho que é por aí mesmo, é por aí mesmo, né? Pode ser que sejam condenados ou não, a gente vai esperando aí o desenrolar dessa questão, né? Pois é, e é um momento, assim, muito difícil que nós estamos tendo que enfrentar. Toda hora tem uma informação e não é desencontrada. Cada um chega no seu tempo. Já falaram que o ex-governador foi preso na Espanha, tal. A ex-mulher está nas redes sociais aí chorando, querendo saber do filho. Que está passando férias. Que está passando os férias, ela não sabe onde está. E aí tem muita coisa sendo debatida. Mas vamos deixar um pouquinho isso de lá e vamos falar de nós mesmos, das nossas expectativas. Gerardo, agora como você sabe que é dessa área também, é preciso que o processo siga seu trâmite judicial. Claro, claro. Que a gente tenha muito cuidado com a questão política nessa história, porque a gente está em véspera de eleição e tudo é pano para manga durante esse processo, né? E mesmo que se ocorra tudo isso que a gente quer e acha que é o correto e entende como correto, já está chamuscado, já vai ter desdobramento. Então não dá para a gente estar saindo mais do que deve, né? Desse trilho. Bom, eu quero... Desculpa, só abri um parênteses aqui. Eu sou daquele, eu sou do lado dos que cobram. Eu acho que, eu espero que, já que mexeram nesse véspera, que vão até o final. Porque eu estou cansado já de a gente trazer tantas operações, tantas prisões e tudo mais. Ninguém, a imprensa não fica sabendo de muita coisa. O negócio fica pela metade e a informação acaba ficando incompleta. que mexa até o final, já que diz Cascaramanga, que chupa até o bagaço. Mas veja, o Ministério Público precisa de fato seguir um processo, um rito, para que ele se resguarde, para que ele traga provas robustas, para que isso depois não seja ruim para a investigação, né? Já que mexeu no véspera, abriu, já que vai ter gente presa, não sei o quê, que acompanha até o final. Porque a gente vê muito negócio ficar por aí. Mas olha, a gente está vivendo um momento que não tem muito de parar no meio do caminho, não. As coisas estão tendo andamento, elas acontecem. A opinião pública tem sido muito forte nessa hora. Não deixa passar em banco, fica cobrando, né? É diferente, né? A vontade da gente não segue no mesmo ritmo, que tem que seguir a questão judicial. É, porque está na lei, né? Então, se está na lei, vamos seguir a lei e vai lá, atentos. Agora, outra coisa que... Eu queria fazer isso aqui mais vezes. Ah, é, está gostando, né? Uma vez por mês, uma vez por mês. Não, só a bilhão está aí sobrando. Qual que a gente está aí, Jair? Me fala uma coisa, você está falando tanto aí, então está com vontade de falar. O que é que foi bom, o que é que foi maravilhoso para você em 2019 de anunciar? Rapaz, eu acho que em 2019 o que eu mais gostei foi a quantidade de espaço que a gente abriu para prestar serviço para o povo, né? Quantas notícias boas a gente não trouxe, mesmo com a desgraça que acontece no nosso dia a dia. A gente, infelizmente, é obrigada a noticiar o mundo em campo, né? O mundo fala cidade, mas a gente conseguiu dar um bom espaço para a solidariedade e a prestação de serviço é efetiva mesmo, sabe? Porém, teve uma rua que eu nunca vou me esquecer dela, era a Rua da Lama. E a Rua, há muitos anos, era um lamaceiro medonho, até Betinho foi lá vestido de pepa, né? Aquele personagem que é a coquinha, que é o porto de lama. Em 15 dias, 20 dias, calçaram a Rua. E aí, sem lama agora. Sem lama, agora virou uma rua. Agora está uma seca dando nada. Está uma seca agradável, é. Mas pelo menos que seja uma seca agradável, né? Isso. E outra foi a gente poder contar com o bom coração das pessoas. Eu acho que, às vezes, o próprio ofício nos faz noticiar mais um quanto pior, melhor. A gente quer que muitas prisões aconteçam, que a desgraça se acabe, mas aí a gente poder contar com o bom coração das pessoas. Às vezes a gente abre a opinião, o pessoal fala que tem que ser preso, tem que morrer, tem que isso, tem que ser aquilo. Mas a gente começou a abrir interatividade para o povo ajudar. E quantas e quantas cadeiras de roda, cadeiras de banho, quantas feiras, quantas reformas em casa não foram feitas, um povo que fica acompanhando a gente para o outro lado, que dá uma maneira. Que abre a boca para falar do que é ruim, arregaça a mão para fazer o que é bom. Muito bom. Agora a gente vai ao intervalo comercial. Está tendo um probleminha aqui nos áudios para você curtir mais e aproveitar mais desse encontro, que não é uma coisa comum. Aí a gente vai ao intervalo comercial e volta já já, só um instante. Bom, e a gente está de volta aqui para um bate-papo. Um bate-papo que é mais ou menos olhar o que aconteceu em 2019, enxergar 2020 e relembrar aqui momentos maravilhosos do nosso trabalho na TV Manaíra, que é banda em nosso estado. Mas para começar, vamos fazer aqui um momento de recordação. Recordar as estreias dos programas que todos nós estamos pilotando aqui na TV Manaíra. Vamos à matéria. Boa tarde, a partir de agora, suas tardes não vão ser mais as mesmas, definitivamente. Nosso primeiro plano é levar até você informação de qualidade na política, economia e outros assuntos de relevância que afetam a sua vida. É um novo tempo na televisão paraibana. Salve, salve, amigos e amigas de toda Paraíba. Chega junto, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa TV Manaíra, Band na Paraíba. Eu sou o Cacá Barbosa, muito prazer. Estamos juntos até as duas da tarde com o Fala Cidade, trazendo informações da área policial, a sua comunidade em destaque aqui. E tudo isso no nosso Fala Cidade, que começa hoje. Hoje é o primeiro Fala Cidade, começando agora. Vamos até as duas da tarde com o noticiário pra você. Não aguentar que corra O apresentador novo do Fala Cidade é o Cicculturo do Mito Freitas. Cadê, tira, arranca! Meu amigo, sensacional! Então, olha aí. Cacá Barbosa? Que cabelo era aquele, Jesus? Ontem, hoje. Que cabelo era aquele, Jesus? Meu Deus, fazendo um comercial de cabelos, né? Não, horrível aquele cabelo. Horrível aquele cabelo. De agamaça! É, 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 Jesus. Não, tira isso, pelo amor de Deus. Tira isso. Estão querendo queimar seu filme. Não, estão querendo. Tira isso, pelo amor de Deus, não. E aí, olhando pra trás, enxergando o que viveu e o que está hoje. Como é que é? Avaliação. O aprendizado diário, Gerardo. É um aprendizado diário. O Cacá que estreou em 16 de março, em 14 de março de 2016. 14 de março de 2016. Não é mais nada. 14 de março de 2016. Me ajuda. 16. 16, né? 16 de março de 2016. Vem aprendendo a cada dia. Uns quilinhos a mais. A meta pra 2020 é voltar o Cacá que era. Só que sempre tem cabelo horroroso. Eu tenho trauma daquele cabelo. Eu lembro... Mas você teve muito cabelo, né? Era muito cabelo. Eu sempre fui muito cabeludo, né? Mas eu lembro logo quando eu estreei, Vitor Freitas me ligava. Meu irmão, corta esse cabelo. Esse cabelo tá feio demais. Tá parecendo um capacete, tá parecendo uma coisa. Vitor, nota da emissora, me ligava. Eu vim aqui na estreia. Ele veio aqui na estreia. Vitor veio aqui na estreia, me deu um abraço e tal. Mas aí depois ele em casa... Não, gente. Esse cabelo, tal, não sei o que. Mas enfim, de lá pra cá são quase 4 anos. Isso. De lá pra cá são quase 4 anos. E é o que eu digo, tem sido aprendizado constante. Um cara que nunca tinha feito televisão na vida. Não é um cara que nunca tinha feito televisão na vida. Só tinha feito rádio. Só tinha feito rádio. Quase 20 anos em rádio. E você começar a entrar na televisão dessa forma, comandando o principal programa da casa, que hoje tá muito bem comandado por Vitor Freitas, e na missa de corpo presente, eu digo isso a ele direto. Mas com você. É por mim mesmo que eu tô falando. Mas o fato é que hoje no Paraíba, gente, muito feliz com o programa, muito contente, muito satisfeito, realizado com o programa. Na rádio também, na Band News. Na rádio, Band News, ao lado de Regiane Negres, com quem eu aprendo diariamente também. Enfim, tem sido 4 anos muito feliz, muito alegre. Tem muita ilustração, todo mundo sempre pensa assim, ah, trabalhar na rádio, na televisão. Tem uma glamorização que se faz, um sonho. O que é mais forte pra você em viver na televisão e na rádio? Porque todo dia você passa pelas duas plataformas. É verdade, é verdade. E num intervalo muito grande, né? Isso. Entre um e outro. Bom, se alguém chegar a glamour, acordar às 5 horas da manhã pra vir pra rádio, às 4h e 5h, às 5h da manhã pra vir pra rádio, eu abro a emissora logo às 6h da manhã, fico até 11h, e aí depois volto às 6h, 50h da noite pra fazer o Paraíba Urgente. Antigamente eu morava em Mangabeira e eu ficava aqui o dia todo. Sim, ficava distante pra ir almoçar. É, é. E aí a primeira grande mudança que eu tive que fazer foi me mudar mais pra perto aqui da TV. Hoje eu moro mais perto da TV, então termino a rádio, vou embora pra casa, me organizo, faço minhas coisas, almoço, depois venho à noite pra fazer o programa. Então, mas... Não tem glamour, gente, não tem glamour. Nós todos aqui somos verdadeiros operários, a gente trabalha muito. Esse negócio de chegar aqui, ah, porque você só chega pra apresentar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Eu que diga, Vitor Freitas, que o diga, Rejane, que edita e produz o Primeiro Plano, você, Gerardo, Jailani, enfim, existe todo um trabalho nosso, enquanto apresentadores, por trás. A gente precisa saber o que vai falar no ar. A gente precisa saber o que vai ser tratado no ar. Então, chegar em cima da hora, faltando 5, 10 minutos pro programa começar, entrar no ar e... E eu gosto muito de saber o que eu vou pro ar. Eu não gosto de apresentar programa na cega. Não é legal, né? Não é legal mesmo. Eu preciso saber o que tem no ar. Vitor Freitas, me fala uma coisa, esse aceleramento que a gente vê todo dia na televisão, você acorda já acelerado? Acordo. Eu tenho pressa. E acordo? Eu tenho pressa pra tudo. Eu não consigo ser descansado. Que pressa é essa? Não sei. Eu quero chegar logo em algum lugar que eu não sei aonde. Engraçado que uma vez eu fui abastecer o carro, o cara disse, e aí, meu irmão, tu é assim mesmo, fora da televisão. Eu digo, como? Você é acelerado. E eu acho que 9 horas da noite, eu tava abastecendo o carro num posto de gasolina. Eu não sei ser diferente. Eu tenho pressa pra fazer muita coisa. E é interessante isso que o Kaká falou, sobre o trabalho da gente aqui na TV Manaíra, que todos os apresentadores, né, colocam o coração e a alma dentro do programa, porque, por exemplo, eu não acredito que a gente consiga reclamar do Tepê e você ter cortado as verduras, né? Porque não é desse. Você chegar no restaurante, você for cliente, tudo bem. Essa almofada é muito feia aí. Pode tirar. Porque eu não gosto. Não fico botando pra frente. Joga lá frente. Eu não tô doente pra ficar com o negócio aqui na minha coluna. Bota lá na frente, Kaká. Joga lá. Pô, entrega aí. Pô, entrega essa almofada aí. Aí, eu gosto mesmo de participar de todo o processo de produção. Sim. Acredito, inclusive, que eu sou muito enxerido. Não, isso aí, meu filho, é o profissional sério, que quer estar dando conta de tudo. Você tem que se resolver. Quem vai estar no vídeo se surgir um problema é você. O nome disso é comprometimento, né? E a cara do apresentador que tá ali. E a cara do apresentador também, né? É, isso. Não pode ter o meu focinho se não tiver meu coração batendo. Eu não acredito nisso. E vou morrer desse jeito. Nunca, quem tiver imaginando que qualquer dia vou me desapegar do programa, isso nunca vai acontecer. Que ansiedade de estreia do programa. Isso aqui, ó. Rapaz, isso aí que foi pra uma TV, mano, ele deixou de ser sério, né? Não, e eu preciso dizer que foi um dos programas mais, acho que foi o programa mais divertido que eu apresentei na minha vida. Porque foi feito, o Gerardo não tava aqui na época, foi feito todo um suspense em cima. O Vitor chegou de helicóptero. Aí botaram o Vitor num carrão, todo de preto, e aí ninguém sabia, nem eu sabia quem era. Nem eu sabia quem era. Então, realmente, foi um dos programas mais divertidos que eu apresentei na minha vida. E aí foi quando o Vitor disse a TV de Jovec e Sérgio Nesquias. Eu gosto de fazer as coisas assim. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Por mais que eu faça muita doidice, muita pré-exepada, mas até a pré-exepada, eu acho que ela tem que ser bem feita, senão não tem graça. E aí, quando o Jailma me chamou pra vir pra cá, eu tava em outra emissora, eu tava em outra função, inclusive. Eu tava na coordenação geral da regional de Caruaru, de um afiliado da TV Cultura lá em Pernambuco. Então, a gente colocou o São João no ar, a gente foi pra implantar a televisão lá, implantamos o sinal digital, colocamos a TV no ar, contratamos profissionais. Eu gosto de ir outra praia na televisão, eu gosto de ficar na retaguarda. Prega a peça na gente, viu? Prega uma peça danada. Eu ali, toda contida, muitas vezes, pra fazer primeiro plano, já me puxou pra dançar, já me puxou pra cantar, já me coloca em cada... Você canta? Muito. Ele que me botou pra dançar. Cantou com o Valkyria Santos aqui, o Valkyria saiu com vergonha. Canta bem. Rejane já cantou na rádio, canta bem. Canta bem, canta bem. Faz uma palhinha aqui hoje. Aqui entrou... É Jeanani, Gerardo também faz isso comigo. Essa semana eu tive que dançar forró aqui. Aí fui eu. Ah, foi eu. Eu que tive que dançar forró. Foi eu. Ela com essa onda de Campina Grande, você sabe que é a novata, é a mais nova aqui no quadro da TV, mas chega aqui com a onda do nada e olha toda hora Campina, porque Campina, aí você vai dançar forró. Ainda bem que chegou uma mulher pra compensar e equilibrar, né? Pois é. Eu queria ter intercalado, mas por questões de logística, você teve que ficar uma banda feminina, toda masculina, e aí tá tudo certo, né? É porque tá pro lado de cá, a banda mais agradável, com as duas mulheres e a culinária que vai ter daqui a pouco, pra cá a banda podre, no meio me adiador, né? Ele é maravilhoso. Falando em gastronomia, eu acho que tá na hora de Jarlane Vasconcelos ir até o balcão pra ver que panetone é esse, né? Maravilhoso, gente. Um panetone, sorvete, e eu quero saber como é que vai resultar isso aí. Mas eu vou contar pra vocês agora, olha, gente, quando ela chega lá no balcão, eu quero dizer que ela vai salivar, porque todo dia ela diz que tá salivando aqui, né? Ah, geralmente ele não... Eu não sabe. Ah, mas você sabe que ele brinca comigo, porque ele diz que todos os dias eu estou aqui salivando. Isso. Mas é só a brincadeirinha dele mesmo, porque realmente tudo que a gente traz aqui pro programa e o pessoal de casa sabe é uma maravilha. Tudo bom com você, querido? Olha só, vamos contar aqui pra gente como é que a gente vai fazer esse panetone com recheio de sorvete. É isso? Isso aí. Esse é um panetone de chocolate belga com ameixa. Sim. Eu escolhi. E um sorvete de chocolate pra combinar um pouquinho. Tá. Então conta pra gente. Só explicando pra o pessoal do caso, gente, aqui nós vamos colocar o recheio. Isso, exatamente. Porque a massa, eu já estava conversando aqui, e estou sabendo que a massa do panetone não é tão simples como de repente a gente imagina. Conta pra gente um pouquinho como é que ela é feita. Pra fazer um panetone a gente demora três dias. Três dias. São dois batimentos. É um batimento pra ativar o fermento natural. A gente faz isso de manhã e só vai bater ele de verdade com manteiga, com muita gema, só à noite. Aí ele passa, essa massa batida, ele vai passar à noite numa câmara fria ou numa geladeira. Sim. dormindo lá durante 14 horas. 14 horas. Só aí que a gente vai saborizar ele. Quer dizer que panetone é dormioco, né, Pablo? É dormioco. Muito bem, muito bem. Quer dizer que tem um tempo pra poder você... São três dias de fabricação. Isso, é muito tempo, né? Então já justifica aí um quê a mais, né? Em termos de financeiro. Porque três dias pra produzir um... Pois é. Inclusive os ingredientes, né? Mas aí também o Pablo, o pessoal, tava me falando que esse processo acontece e aí você pode me corrigir se for preciso porque o panetone lá da Moenda e aí a gente precisa falar tem todo o cuidado na produção. Não é aquele que a gente encontra que é feito por indústrias e aí a gente inclusive no paladar é completamente diferente, né? Ele é um panetone que não tem a essência de panetone. Sim. Então não tem aquele gostinho de perfume, vamos dizer assim, que fica. Isso, exatamente. Você come e fica lembrando dele. Então esse daqui o processo longo de fermentação os ingredientes selecionados no seu recheio é que vai dar o sabor dele de realmente panetone. Uma farinha italiana também. Então tudo isso agregado dá nesse panetone maravilhoso. Maravilha. O Pablo agora olha Gerardo não sei se você sabe mas por trás da história do panetone existe toda história de amor. E o Pablo tava me contando é maravilhoso. Conta que é moído essas coisas eu gosto. Conta pra gente. A história a lenda mais mais aceita de como surgiu esse pão o panetone é que é o seguinte em Milão no século XV um jovem nobre se apaixonou pela filha do padeiro. Sim. Que era uma padaria pequenininha e aí ele pra se aproximar dela virou auxiliar do dono da padaria. Sim. Pai da sua amada. Claro, né? E aí ele como ele tinha mais posses ele começou a investir naquela padaria e desenvolveu esse pão buscando farinhas melhores pra época qualificando qualificando recheios a padaria virou um sucesso o nome do padeiro do pai da amada dele era Tony por isso o pão do Tony panetone acabou que o pai ficou com a mega padaria um pão maravilhoso que caiu no gosto do mundo inteiro hoje em dia e ele ficou com sua amada como é o nome dele esse cara é esperto ele é fantástico mas olha só Pablo além dessa história de amor eu sei que o paladar também inclusive nas histórias aí tem essa história de que a mulher ganhe o marido também pela barriga então vamos saber se isso aqui vai ficar maravilhoso inicia isso aqui pra gente que eu quero ver como é que a gente vai implantar o sorvete aqui dentro bom primeira coisa achar um panetone de boa qualidade que você já conheça o gosto a gente vai tirar a forminha dele e aí começa a saga panetoneana frita o ovo bota queijo do reino isso é R.O. R.O. você sabe que ontem nós tivemos aqui um R.O. maravilhoso e você acertou mas ao menos isso mesmo a receita você dá de parabéns então tiramos a forminha aqui a gente vai abrir o tampo dele vamos dizer assim e aí a gente vai tirar esse recheio o miolo o miolo exatamente esse aqui não é aquele que nós costumamos ver com as frutas mas eu também estou vendo que ele não é completamente composto de chocolate não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver esse é o chocotone não ele é uma uma mescla e é isso não esse é um chocolate com é um panetone com chocolate belga e ameixa a ameixa vai deixar vai quebrar um pouquinho o gosto do chocolate sim e vai deixar a massa mais úmida sim o chocotone eles fazem esse processo daqui e recheiam com chocolate ah entendi perfeitamente e a massa também pode ser de chocolate também inclusive pode ser essa para quem adora um chocolate feito eu não tenho nenhum problema a gente coloca aí um chocolate no meio de chocolate belga e dá tudo certo aqui é o seguinte a gente vai fazer um buraco engraçado eu não gostava de panetone mas hoje eu gosto de panetone claro que eu não como esse daí é o diet mas eu não gostava não a gente vai mudando não é? é isso não é muito bom sinal que o tempo passou você tem todo um buraco vocês gostam de panetone? para o dia que está eu já traçava é que acabava você está aqui louco já para avançar né? porque eu nem posso fazer um dia de detox hoje nem posso fazer essas coisas eu gosto muito de misturar doce com salgada então geralmente eu faço uma caponata de berinjela algumas pessoas chamam de antepasto aí dá aquele salzinho mistura com um pouquinho de panetone ficou maravilhoso é gente chique eu tenho pasto eu estou preocupado ali não vai instruir não essa parte que ele tinha de panetone não né? porque qualquer coisa não se perde não estamos por aqui eu estou achando bom que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou comer alguma coisa no programa de Gerardo e a chefe não reclama que eu estou como convidado que eu sei que estou aqui de alguma forma você tem que ser remunerado nem relógio trabalha de graça João Ima está querendo que eu vá olha só vai lá pois é ela aqui está super envolvida na culinária e a Rejane vem pra cá vamos ajudar a gente adoro cozinhar minha gente pronto olha aí vamos lá e a Rejane é boa de cozinha viu uma vez a gente foi fazer um desafio aí no programa aqui para a final para o final do Masterchef com os apresentadores da TV da Rafa ganhamos o Rejane e eu agora lógico que a gente ganhou porque a Rejane deu um toque no negócio quem sabe sabe eu disse a Gerardo nós mulheres arrasamos em tudo que nós fazemos nesses dias ela vem ela sai do primeiro plano e vem aqui para o nosso balcão para fazer uma receita você sabia que quando eu morava em Manaus eu fiz um rubacão para as pessoas conhecerem porque lá tem baião de dois é diferente do nosso rubacão e aí eu fiz fiz também uma uma massa que minha mãe faz muito com cuscuz lá que eles também adoraram eu gosto eu comia eu comia a jovem um dia na tua casa maravilha a produção é tem que trazer agora a Rejane para a nossa culinária 40 o cara faz com cuscuz eu conheço 40 você bota o cuscuz bota o caldo da carne bota as verduras deixa inchar não, na verdade na verdade minha mãe fez uma adaptação da receita italiana e aí ela faz tipo uma polenta é como se fosse uma polenta uma polenta recheada você comeu na minha casa foi boa? foi bom, maravilhoso maravilha então agora Pablo você tem a incubência e coloca a Rejane com a mão na massa com a mão na massa literalmente vamos lá deixa eu vir aqui para esse lado deixa eu passar para o meio então aqui é muito simples a gente pega o miolo do panetone sem desperdiçar e vamos colocar num bol numa vasilhinha e colocar sorvete misturar com sorvete brincar fica interessante porque aí o sorvete já vai derretendo um pouquinho aí bole fica aquela coisa bem misericórdia uma maravilha é pois é Pablo eu preciso interferir você aqui para que ela claro coloque a mão na massa quem tem que conduzir agora a nossa culinária você dá o sorvete para o sorvete para essa quantidade para essa quantidade de pão pronto tirou o miolo para essa quantidade de pão quantas porções de sorvete vamos colocar 50 gramas dá quase a metade quase a metade então fica bem molhado vamos lá eu sempre fico quando eu vejo uma receita legal assim como eu não posso comer doce eu sempre fico fazendo as substituições para os diet existe o sorvete de chocolate diet tudo tranquilo existe o panetone diet então você pode fazer a mesma receita essa que é a natural a normal a usual substituindo pelos produtos diet e todo mundo vai passar bem porque há uma desculpa dos diabéticos de que ah não resisto tal não tem essa de não resistir tem que resistir agora pode comer o que é permitido é que nem que é é que nem que é é só isso ó Pablo se eu tirar lá do contigo por exemplo o panetone com chocolate ele já é doce o sorvete também não fica doce demais nessa mistura então cara quem não gosta muito de coisa gelada pode substituir por exemplo o chantilly dá certo pode como pode também substituir por um ganache de chocolate maravilha eu costumo colocar eu gosto muito que eu digo que é comida de verminoso que é misturar doce com salgado eu até imaginando se dava certo misturar esse bicho aí você não ouviu que eu falei da caponata com o queijo do reino também eu gosto muito da caponata que nada mais é do que uma mistura de berinjela com cebola com cebola com abobrinha enfim você pega alguns legumes algumas verduras faz no azeite que é bem legal e eu gosto e eu gosto muito de misturar é fácil de fazer uma caponata eu já fiz uma vez é bom demais e aí assim eu costumo colocar devagarinho a medida não consigo fazer nada pra saber se vai dando ponto né pra não colocar tudo e de repente ficar de repente perder o ponto tá correta essa dica tá bom aqui realmente pessoal nós temos que trazer rejana aqui pra nossa bancada da culinária já podemos rechear a consistência é bonita né essa é a consistência é essa e agora nós já podemos botar no recheio fala se rejana tá aprovada pra vir aqui pra nossa bancada aí pode rechear pode vamos lá minha gente eu tô em casa olha gente maravilha pabllo pega o currículo de rejana depois eu só não vou tocar porque eu não tô com a luvinha então eu não vou tocar mas aí eu posso ir como diz minha mãe encarcando pode encarcar amassando e aí olha quanto rejana vai colocando ali pabllo fala pra gente eu sei que vocês trabalham a moenda não só com panetone tem uma série de coisas aí então explica pra gente porque bom nós somos uma padaria de fermentação natural né então tem vários pães de fermentação natural além de uma parte de viennose rí também muito muito rica que são croissants pão au chocolat pão raisin mas os pães que é o nosso coração é o nosso carro-chefe são pães que igual o panetone são pães dormiocos né que a gente faz num dia e só assa no outro ele fica dormindo na câmara fria pra fermentar lentamente durante 12 14 15 horas dependendo do pão né então é isso e na época de natal a gente faz a ô pablo tua formação como chefe foi feita aqui na paraíso minha formação na verdade eu sou colega de vocês minha primeira formação é comunicação social sim eu sou relações públicas tá vendo larguei a comunicação foi inteligente larguei a comunicação eu fiz um curso de gastronomia em brasília sim me formei lá e fiz algumas especializações em são paulo também isso eu perguntei porque a gente percebe cada vez mais isso tá muito forte que o mercado gastronômico na paraíba em João Pessoa na Tandamento cresceu muito muito a partir das universidades as faculdades de gastronomia né porque soltaram muitos profissionais e a gente vê uma qualificação assim que é espantosa e é muito bom pra gente que vive na cidade né se deparar com isso nós temos trazido aqui diariamente profissionais qualificadíssimos pessoas que nós não conhecíamos só tinha referência do é muito bom é tal não sei o que e aí cada vez mais a gente vê um crescimento desse mercado e isso é bacana e aí vamos lá então a nossa finalização falando sobre isso rapidinho eu acho interessante que eu ainda sou daquele tempo que a gente não tinha muita coisa aqui e ia buscar na cidade do lado em Recife né e hoje tem muita coisa principalmente na área de gastronomia que tem aqui e Recife ainda não tem pra você ver o nível de qualificação que chegou os profissionais da gastronomia aqui em Jopessoa se eu for dizer a você a referência que tinha na cidade nos anos início dos anos 70 aqui tinha uma galinha chamada Galinha do Bil que era ali na Epitaz Pessoa logo onde tem um cartório tem umas farmácias logo no início aí tinha Galinha do Bil todo mundo parava lá pra comprar a galinha a cabidela no domingo era um inferno de carro porque era a melhor galinha que existia na cidade quem tem 50 e um pouquinho mais sabe disso e de lá pra cá meu amigo é uma vitória sem tamanho a questão da gastronomia em nossa cidade maravilha e a finalização Pablo como é que ficou a nota da Regiane é? a nota é 10 é 10 maravilha Regiane você já está convocada na nossa convocada Regiane Negreiros nota 10 e a furação descova de samba vamos lá aqui a gente vai só mas mãe né que faz desde pequenininho eu já tenho um filho com 16 anos desde pequenininho fazendo comida pra filho pra isso a gente vai se reinventando mesmo certeza a gente vai botar só mais um pouquinho de sorvete só pra colar o tampo isso olha só a justificativa se vocês se vocês estão passando mal imagina a gente aqui em cima ainda tem uma rodada assim isso é pra encontrar onde foi cortado isso porque você retirou aquela partinha do meio né pode ser o miolo agora uma coisa legal que tem que ser feita aqui quem vai fazer em casa é depois daqui volta ele pro plástico amarra e bota no freezer por uma hora mais ou menos uma hora pra que ele fique uniforme tira um pouquinho tira um pouquinho antes de servir antes da ceia de natal tira ali uns 20 minutos antes esse é um segredinho bom pra ficar diferente disso aí muito obrigado viu papo pela sua presença aqui é muito legal trazer essas inovações que só fazem as nossas meses ficarem ainda melhores obrigado pela sua presença muito mais e aí convidando o Rejane e o Jarlano chegarem aqui e Gerardo eu quero só fazer um testemunho aqui do trabalho do Pablo conheço a moenda minha namorada quando vem de natal a gente sempre vai lá ela adora frequentar a moenda o croissant fabuloso da moenda parabéns o Pablo você é craque maravilha obrigada Pablo Rejane vem pra cá os programas da gente termina a matéria a gente comenta aqui quando termina a culinária a gente não come não não só no final vai pro freezer vai pro freezer agora o Pablo vai concluir aí essa dica que ele deu e aí depois a gente conversa esse povo chique é tudo magro demora com o fim é compreensível o cara tá duas são duas vintas o cara não comeu nada eu tô comendo café hoje eu compreendo você então Rejane 2019 como é que você avalia um ano na política como é que foi o que é que saiu de forte pra você realizar aqui que foi bom eu acho que a polarização que marcou 18 ela se estendeu por 19 e eu acho eu acredito que é possível que ainda tenhamos alguma polarização em 2020 muito semelhante ao que aconteceu lá em 74 acredito nisso porque eu acho que é um processo natural inclusive dessa questão dessa democratização a gente vive um processo de democratização acertamos erramos então eu acho que essa questão dessa polarização ficou muito forte mas eu gostaria de frisar uma coisa que eu acho extremamente importante que é a questão do controle das fiscalizações tivemos muitas fiscalizações muitas ações muitas operações dos órgãos de controle polícia e isso é extremamente importante para o processo de fortalecimento da democracia e transparência pública é preciso melhorar o controle interno você sabe que eu a partir da eleição do ano passado eu achava que ia esmorecer um pouco essa questão dessas operações tal porque parecia que era uma coisa bem daquele momento ali mas não a coisa se estendeu continuou e eu acho que tem para passar limpo e a gente sabe que existe furo em todas as áreas eu sempre costumo dizer que essa estrutura política e administrativa no país é como se tivesse um projeto de canos de água com canos dos anos 50 tudo enferrujadinho saindo água aqui ou está ali pingando e levando levando o que é do povo mas sabe que eu acho que a questão econômica foi primordial para que a gente tivesse essa questão da polarização mesmo a gente ainda tem uma crise mundial e a gente ainda não entrou nos trilhos aqui então isso acredito que tenha sido um tempero ou um ingrediente a mais nesse nesse grande bolo que a gente está vendo que muitas vezes não é algo tão digerível assim mas é importante que a gente avance nesse processo de fiscalização acredito muito bem já Alana Vasconcelos como foi chegar a TV Manaíra? foi maravilhoso não sei se o pessoal de casa sabe que está nos acompanhando todos os dias mas eu estou aqui há pouco menos de um mês então para mim é fantástico eu só tenho a agradecer experiência nova bem diferente do que eu já estava acostumada a fazer você já vem do jornalismo de televisão eu venho não venho do jornalismo eu venho dessa área da comunicação eu trabalhava com o Merchants na área publicitária exatamente diretamente na minha cidade Campina Grande então ter a oportunidade de vir para aqui João Pessoa captar um mercado novo um público novo para mim vem sendo porque ainda não superei vem sendo bastante desafiador mas como boa campinense que sou eu adoro desafios campinense campinense bate aqui que eu também sou então você é de onde então maravilha eu sou pernambucano nascido lá e criado aqui inclusive quando eu morava lá em Recife eu arrumei um problema com minha tia porque eu trabalhava na emissora lá e aí eu dizia não porque nós viemos da Paraíba não sei com minha tia é enogêntico você é daqui não é porque eu tenho mais tempo de Paraíba do que de Pernambuco Pernambuco mesmo tem basicamente só na minha identidade que até minha habilitação é daqui não só tenho nascimento porque a minha é SSPPB minha identidade então eu sou o pernambucano da Paraíba que existe e você eu sou uma misturada danada eu sou pernambucano criado em São Paulo até meus 12 anos de idade depois com 12 anos voltei para Recife mas tenho família de Campina Grande minha mãe meus irmãos mas você é pernambucano vindo da Pernambucano campinense de João Pessoa mesmo só eu e do Miramar ainda por cima do Miramar do Miramar nasci lá na rua Joaquim afundando uma ruazinha pequenininha lá eu nasci me criou do bairro do bairro Miramar atenção você não escuta errado do Miramar ele falou certo viu entre a Tito Silva nasceu no Miramar e mora na Manaíra fala a boca Vitor já está aqui o microfone do Manaíra entre a Tito Silva e a igreja do Miramar uma ruazinha bem pequenininha onde tem o Atelier Roti onde tem também o Farina que é uma área bem gastronômica agora então é curioso como o Miramar também encontrou essa vertente da gastronomia e aí saindo e respondendo ao que eu perguntei a vocês o bom pra mim em 2019 foi chegar à TV Manaíra num processo de evolução de reengenharia numa carreira que sem falsa modéstia e assim com um certo orgulho foi de muito sucesso sempre no jornalismo impresso eu rapidamente comecei nessa casa aqui nas instalações na TV Manaíra que era Jornal Norte antigamente e eu tive uma trajetória assim foi muito rápida cheguei muito rápido ao colunismo de linha de frente em João Pessoa e na Paraíba e aí fiquei mas aí entendi há algum tempo atrás isso mais ou menos já 2012 por aí que o jornal impresso estava num processo de muita decadência e precisando fazer muito esforço para poder segurar essa bandeira que não é fácil que a gente lamenta porque é uma plataforma muito bacana de comunicação mas o tempo girou e as coisas a tecnologia avançou e aí eu entendi que precisava retomar um lado da minha carreira que já tinha sido de televisão também eu fiz televisão em algumas outras emissoras aqui com programas trabalhamos juntos já trabalhamos juntos com o Rejane aqui pertinho bom é tudo pertinho em outras duas emissoras e a gente volta e se encontra aqui que coisa boa né é a terceira vez que a gente se encontra e aí foi muito bom chegar a TV Manaíra porque nesse projeto que todos nós estamos envolvidos que é uma casa que tem um entrelaçamento né a gente sente isso um conversa com o outro interage com o outro isso é muito importante porque só levamos o melhor né tá todo mundo engajado num projeto não existe rivalidade não existe rivalidade todo mundo ajuda todo mundo todo mundo apoia todo mundo todo mundo tosse por todo mundo todo mundo abraça todo mundo isso é que é muito bacana muito bacana mesmo então eu acho que 2019 pra mim foi um ano de muitos avanços de muitas realizações eu dei passo pra frente porque tem uma época que a gente fica numa zona de conforto né porque tá dando certo porque é bom porque não precisa mudar tal mas chega um momento que a gente precisa andar e bem correr até né isso foi interessante interessante é porque você veja que você vê que enquanto o mercado aí fora prefere investir em mais do mesmo que é o programa policial de manhã um ditado de noite um jornal sobra tempo né você vê que a Manaíra conseguiu se reinventar acho que a sua vida pra cá né acho que fez parte desse processo de reinvenção da TV Manaíra que é do sistema opinião como um todo porque trouxe um programa que normalmente lá fora não se investe muito um programa que deu uma cara nova televisão né deu um ar diferente e era aquilo que de fato faltava então conseguiram encontrar dentro do caminhão de japonês que tem na televisão aberta fazer a diferença com o programa que realmente fazia falta não é que fazia falta mas o programa que era necessário da comunicação aqui do nosso estado e tudo foi bem intuitivo né a gente queria fazer algo realmente diferente que não tivesse nas outras emissoras que não concorresse com o que a casa já tinha pra poder fazer com que o telespectador continuasse com a gente a ideia é essa e de dar movimento e de fazer com que as pessoas abriam oportunidades não tem coisa melhor essa oportunidade que a gente dá à gastronomia oportunidade que dá à cultura todos os dias ao empreendedorismo tem sido assim realizador eu tenho visto e tenho sentido um avanço e uma conquista que não tem retorno e isso aqui pra frente fazendo mais muito mais e melhor né dá pra dar uma muito mais mas você é melhor mas olha só a gente vai ter que encerrar aqui mas esse papo não vai acabar por aqui não amanhã tem mais alegria e descontração com os nossos convidados e com a participação da psicologia da psicóloga Aline Arruda olha vamos falar sobre metas para 2020 com esse mesmo grupo aqui esperando você como nosso telespectador até amanhã tchau tchau Legenda Adriana Zanotto